Talvez, enquanto aqui eu canto Alguém vai estar escutando Ao recordar do nosso passado Certamente esteja feliz Eu também estou sofrendo é bastante Não consigo mais dois ser feliz Alguém fica que o homem entre nós dois E você é meu recordador que quer Alguém fica que o homem entre nós dois E você é meu recordador que quer Quando eu tirei preso no meu braço Você não soube mirar valor A viver meu agora e pra sempre Louca e morrendo de amor E me implorando meu regresso Mas foi sério o meu juramento Eu te amo mas quero tirar Doa e mais do meu pensamento Eu te amo mas quero tirar Doa e mais do meu pensamento Talvez, enquanto aqui eu canto Alguém vai estar escutando Alguém vai estar escutando Ao recordar do nosso passado Certamente esteja jurei Eu também estou sofrendo é bastante Não consigo mais dar-lhe a feliz Alguém vai estar escutando É tão grande que o homem entre nós dois E você é meu recordador que quer Alguém fica que o homem entre nós dois E você é meu recordador que quer Amém.